Bem, o primeiro tempo foi muito ruim, os dois times, um jogo truncado, não evoluía, passes errados excessivamente, foi muito ruim mesmo o primeiro tempo. E o Santos tem a segunda melhor defesa do campeonato, perdendo apenas para o Palmeiras. Bem, nesse primeiro tempo o Santos teve mais posse de bola, teve também mais finalizações, 3 contra 1, falta, teve bem menos. Passos, agora passes incompletos, dois times foram muito ruins. Agora veja a entrevista do Luciano Castan, do Curitiba. Sim, esperávamos ter mais esse volume de jogo, mas a equipe do Santos está trocando também bastante passe, mas a equipe dele também mata muito as nossas transições, as nossas jogadas. O jogo ficou um pouco travado até, muitas faltas, não sei se todas foram, mas na interpretação do árbitro sim. Mas agora é tentar melhorar agora no segundo tempo, ficar um pouco mais com a bola, conseguir envolver mais a equipe do Santos para a gente tentar finalizar mais e fazer um gol. Agora vamos ver a entrevista do Carlos Sanches do Santos. Como que falta capillar um pouquinho mais o último passe, finalizar, em ele que sabemos que estamos procurando bem no espaço, só falta capillar mais na finalização. Acho que estamos fazendo o grande primeiro tempo, agora temos que melhorar um pouquinho nesse último tramo para finalizar e poder passar um gol, né? Para esperar o Santos mais ofensivo, então, na segunda parte? Acho que estamos bem, estamos bastante ofensivos, só, como te digo, né? Capillar mais o último passe, que sabemos que está perchinho, mas, bueno, tem que ser mais efetivo nesse passe para que não tenha gol. É importante melhorar um pouco, você tem que, bom... Eu te ajito agora e eu te ajido agora e eu te ajude, mas, bom... Beuite, vamos ver o último passe, então, Giro. Obrigado.